Aqui, se tem uma coisa que não pode faltar da gente ficar se sentindo, né, nesse período junino, é a escolha do look, passando do tradicional ao mais contemporâneo. Pensar na peça certa, com certeza vai garantir aquele up na sua beleza. Para te ajudar nessa missão, a gente recebe a empresária e consultora de moda, Jaqueline Lopes, ao vivasso, Jaque, minha chará, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaque, muito obrigada pelo convite, tá? Ah, é... e é isso, né, São João tem diversas afinidades de looks e que podem ser super atemporais, que a gente vai estar falando aqui para vocês. Pois é, gente. Para começar, nós estamos aqui, vocês sabem que eu estou usando aqui a senhorita Lopes, nós estamos aqui com a mesma padronagem, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tendência, animal print. Animal print é uma tendência fortíssima, né, para a estação de inverno, ela sempre vem forte no inverno, e inclusive ela vai continuar na primavera-verão também super forte. Lembrando também, vale ressaltar, do tule, que tule é, assim, a tendência mais forte nessa estação. Forró pode apostar no tule, que é super tendência. Então a transparência traz uma elegância, né, uma sofisticação. A transparência traz a elegância, traz o frescor, porque querendo ou não, nós não temos essa questão do frio, né, do verdadeiro inverno, né, o nosso inverno é aquele inverno chuvoso, mas que não faz frio. Então, assim, você está leve, está fresca, entendeu, e dentro da tendência. É verdade. Lembrando que é um look super atemporal, né? Sem dúvidas. E que sempre vai cair bem aí, né? Com certeza, com certeza. E, ó, pra quem curte muitos dias de festa, né, que quer fazer mix nos looks, a gente tem que pensar em usar peças, assim, que dá pra se adaptar no dia a dia, né, é isso? Isso, exatamente. Inclusive, o meu look, Jac, ele é super adaptável pra várias ocasiões. Sim. Entendeu? Por isso que a gente gosta de fixar muito essa ideia de você comprar, apostar em peças atemporais e versáteis, que você consegue adetrar uma coleção pra outra, entendeu? No meu caso, eu coloquei com um macacão de alfaiataria, tá? Perfeito. Coloquei dentro da tendência do inverno, né, o animal print de tule. Sim. E aqui eu poderia perfeitamente tirar a blusa de tela, colocar um blazer, tirar o cinto, colocar um escarpão, uma sandália mais alta, entendeu? E ir trabalhar pra quem é executiva, fica perfeito o look. Eu poderia também aqui, sem o blazer e sem a blusa de tule, colocar uma camisaria branca por dentro, entendeu? Já fica um outro efeito, já dá um outro efeito também, que fica super elegante, que dá pra um happy hour também, entendeu? Maravilha. Depois do trabalho, então, são looks interessantes. Então, a peça coringa seria exatamente aqui o macacão. Exato. Olha aí. Ótima dica já, né? Então, nós temos também aqui duas modelos que vão entrar e que a gente vai falar dessas propostas que são tendências. Pra vocês que estão aí nos acompanhando, a partir de agora, eu vou convidar a Milena Leuser, ela que é modelo, e vai entrar com a franja, que tá com tudo, né, Jaque? Muito. A franja é super tendência. Eu vou falar um pouquinho desse look pra vocês. Ainda dentro da proposta da tela, né, do tule, a gente colocou outra blusa em outra estampa de tule por dentro, né? Colocamos também a peça chave, que é a de couro, que é tendência do outono e inverno. O outono e inverno, assim, o couro, a gente não costuma usar muito na primavera e verão, né? É mais no outono e inverno, mas também não impede de você ir pra um show, a depender do show, um sertanejo, por exemplo, porque esse look tá bem country, né? Tanto que a gente colocou com a bota West, né? Essa bota também é uma super tendência, né? O West é uma bota mais estilo country, né? Que ficou, assim, super em alta agora, nesse período, e a gente vai utilizar bastante, né? É, tanto cano longo, cano curto, cano médio, e aí tem essa pegada das franjas, que dá todo esse movimento, entendeu? E dá essa leveza, traz leveza pra look. Aí pra compor também com a jaqueta de couro, pra dar essa pegada de country mesmo, entendeu? Então tá um look bem forró pra São João. Esse look é de você chegar e razar. Exato. Agora me fala, olha, a gente tem muita dúvida, né, em relação à utilização de peças que tenham muita franja. Por exemplo, a gente tá vendo aqui, a jaqueta tem franja e a saia também. Então, nós vimos aqui que tá perfeito, né? Então, é uma construção que ficou super harmoniosa. Qual é o cuidado que a gente deve ter com a franja? Então, o cuidado que você deve ter com a franja e principalmente com o couro, porque nesse caso, ele é o couro em PU, né? Não é aquele couro 100%, é o couro em PU. Assim como 100% exige cuidados, requer cuidados, o PU também requer. Que até vale a dica aqui de você... Um algodão, pegar um óleo, pode ser até um pouco de azeite, ou assim, um óleo corporal. Vai hidratar. Um hidratante corporal pra você estar aí sempre hidratando o seu couro PU ou couro 100%, né? Poder durar mais. Isso. E a franja, o ideal é você colocar, guardar ela no guarda-roupa, pelo avesso, né? Faz bem pro couro e também pras franjas, que elas não se danificam e nem ficam enganchando uma na outra, entendeu? Perfeito. Olha, gente, ficou muito lindo esse look, né? E dá pra usar bastante, como você falou, a gente pode usar só o tule com a saia, pode usar do jeito que tá aí, né? A gente pode fazer dessas peças aí, elas mais utilizáveis, né? Isso, Jaque. Aí lembrando dessa questão da atemporalidade, que lá a gente precisa muito isso. É a questão de tule, vai tá em tendência agora na primavera, verão, 2024, vai e muito. Aí aqui a gente só trocaria o quê? O couro, que é uma peça mais quente, né? Que a gente usa mais no inverno. Colocaria uma calça jeans, uma saia, uma peça de ofertaria na parte inferior, entendeu? E dá pra usar só o tule aí em diversas ocasiões também. Fazer vários lookinhos com ele. Que lindo! Amei esse look! Muito obrigada, Vilena Neuze. Agora eu vou convidar Yasmin Padilha. Ela que já vem aí com jeans que não pode faltar, gente. Com jeans é o queridinho aí dos festejos unidos, né? Com certeza. Jeans é o que não pode realmente faltar. E esse ano em específico, ele voltou muito forte. Tipo, eu acho que é o ano do denim total, né? Aqui você pode estar colocando o look total denim, porque essa jaqueta Yasmin, vem cá. Só pra mostrar. Aqui o que esculpou com a blusa, né, de poliamida no tom de magenta neon, pra dar esse ponto de luz na peça, né? E aí eu coloquei com denim, que ele possui bastante relaxante, pra dar aquela mobilidade, até pra dançar um brazinho, entendeu? São três peças que são super usáveis também na primavera. Excelente! Eu falo sempre, eu ressalto isso o tempo todo. Aposte em peças que vocês estão comprando, que podem usar em outras estações, entendeu? Como no caso aqui. Aqui, se você quiser, pode tirar a blusa de dentro, com um pouco outra peça por dentro, ou até mesmo usar só a jaqueta e a saia, entendeu? Aí você coloca com a bota, ah, passou o São João, não usa mais a bota? Coloca com o tênis, entendeu? Ficou aqui bem confortável. Desconjado, né? Desconjado, né? Desconjado, realmente com o povo. Que legal! Que lindo, lindo! Adorei as duas composições. Vou pedir pra Miriam entrar aqui, que a gente vai agradecer aqui. Só pra vocês darem uma última olhadinha nos looks. Olha só! Daqui a pouquinho, a gente vai continuar. Olha só a ideia aí. A jaqueta já montou também. Tá usando bastante, assim, amarrado, né? É, até hoje eu cansei forró a noite toda. Cansei, suei. É, já montou. Olha, menina. Já? Compõe outro look. Pois é, gente. Vamos pro intervalo bem rapidinho. A gente volta já já com muito mais pra vocês. Olha, agora vamos continuar, vamos conferir looks especiais. Pois é, pra vocês que estão aí nos acompanhando, a jaque já está de volta. E nós vamos convidar mais uma vez as modelos, começando aqui com a Milena Leuser, com mais um look lindíssimo também. Olha só. Então, né? Dentro da tendência, né? De inspiração junina, a gente vem agora com o queridinho do São João, né? Que é o xadrez. Sim. E lembrando mais uma vez, o xadrez vai vir muito forte agora na primavera, verão 2024. Por isso que todos os looks que a gente vem trazendo aqui pra vocês são looks atemporais. Até porque esse xadrez é aquele xadrez clássico, é um xadrez chique. Inclusive, o nome desse xadrez é xadrez chique. Ah, que legal. E aí eu compus o quê? Não é um vestido, é uma saia e uma blusa, né? Uma saia midi, né? Com o comprimento mais max midi, porque ele chega quase perto do tornozelo, né? A gente continuou com a mesma bota do look de antes, né? Aquela bota mais country, mas você pode colocar com uma bota de salto fino, né? Um bico mais fino. E aí vem a blusa, né? Com ombreira, que dá essa total imponência à peça. Deixa a mulher mais elegante, valoriza bastante essa parte do ombro. Sim. Entendeu? Legal. É ideal pra quem não tem tanto busto, tá? Vale ressaltar isso. Isso é ideal pra quem não tem tanto busto, porque ele ressalta muito essa questão do ombro, entendeu? Ah, bacana. Sobressai demais. Então, o que tem acaba chamando mais atenção, né? Isso. Faz mais volume aqui pra essa parte. Chama mais pra essa parte aqui. Sim. Entendeu? E aqui, passou o São João, a gente pode tirar o cinto, colocar um outro tipo de cinto, porque esse aqui de duas fivelas e correntaria também é outra tendência forte da estação, né? Coloca outro tipo de cinto aqui, joga com tênis, uma sandália alta, entendeu? Faz um ponto de luz numa bolsa, entendeu? Coloca uma bolsa rosa, por exemplo, entendeu? Já dá um ponto de luz. Ou uma sandália rosa também já dá um outro ponto de luz a peça. Mas é um coringa, entendeu? E você pode estar variando aqui também, com a blusa lisa, com a parte de baixo lisa, entendeu? Por serem duas peças, né? Isso, isso. Nossa, parece um vestido, né? Olhando assim, realmente, como colocou o cinto e é mais largo, lembra muito, né? Um vestido. E na verdade, são duas peças aí que dá pra você usar bastante, dá pra reaproveitar. Muito legal. Milena, obrigada, tá? Amei esse look. Agora, Yasmin Padilha. Vamos lá com mais um look queridinho também, né, Paite? Paite, muito. Já saindo daquela peça xadrez, né, que tinha toda aquela fluidez, toda aquela leveza, né, que torna a peça bem mais fresca, eu trouxe agora, venho trazendo o Paite, o famoso Paite, porque o nosso Sanjão em Aracaju, se não tiver brilho... Ah, é, meu amor, a gente ama. Não, é, se não tiver brilho, não é Aracaju, não é verdade? Verdade. E aí vem com esse Paite, que ele é um Paite mais discreto, inclusive, porque ele não tem aquele brilho, né, que você enxerga de longe, ele é mais fosco, né? Mas é brilho, né, gente? Isso. E aí tem a estamparia do Paite, que é em formato em 3D de cubos, né, nesse formato geométrico. Então, o Paite é outra tendência muito forte do outono e inverno, agora pra curtir os festejos juninos, né? E também pra vários shows que virem depois dos festejos, né? A gente não usa Paite só no Sanjão, a gente usa Paite também, que é uma novidade, inclusive, né, um vestido que é muito mais elegante, sendo utilizado nesse período junino, né? Isso. Isso. A gente poderia colocar com salto alto, que deixaria o look mais imponente, mais arrumado, não é verdade? É, mas aí a gente optou por colocar essa bota aqui, ela é mais confortável, né? Dá pra curtir e mostrar estilo, né? Isso, dançar farro a noite toda. Perfeito. Muito bom. Obrigada, viu, Yasmin Padilha. Já, já a gente volta a conversar, tem mais looks, você vai montar outros dois looks aí, né, pra gente mostrar. Isso, vai vir mais um look, na verdade. Sim. Então, vamos mostrar agora, as duas vão voltar agora, cada uma com look. É. Ou você vai montar mais um? Não, eu acho que é mais um look. Só mais um look, que é pra mostrar a tendência dos festejos, né? Certo. Mais um look aí, a gente... Perfeito. Então, vai lá, a gente vai mostrar agora, né, mais uma proposta e já já a gente volta a falar sobre o assunto. Então, vem pra cá. Olha só, Jac, e agora a gente vai, a gente pediu, você atendeu, né? Um, agora dois. Então, ia ser um look, mas como a pedidos, atendendo a pedidos, que todo mundo tava querendo, eu trouxe mais um. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, a Milena, por favor. Milena Leuze, com paetê e uma saia lindíssima. Nossa, ai, eu amei esse look. Novamente, trazendo a tendência dos brilhos, né, do paetê. Nesse caso, o paetê multicolorido, né, que dá todo esse charme a mais a peça. Um ombro só também, que é outra tendência. Falando também das mangas bufantes, que é outra tendência forte da estação. E aí, eu compus com uma saia em alfaiataria midi, pra fugir daquele tradicional que a gente já tá acostumada a usar, que é aquele curtinho e tal. Mas que também não impede, você pode colocar com um short saia aqui, entendeu? Você pode jogar, por exemplo... Dá pra usar, né? Isso. Você pode, por exemplo, jogar uma saia de outra cor. Como ele é muito colorido, ele pode colocar com a saia rosa, com uma saia ou um short, tanto faz. No tom de azul, entendeu? Vai pegar bem, né, também. Diversas também... E aí você colocou uma bota... Uma oportunidade de uso. E olha, o detalhe é que a bota também tem brilho. Isso. Eu coloquei com a bota pra fazer essa pegada um pouco mais over, mas também não desconstruindo um look mais luxuoso, né? Eu coloquei com a bota tipo country também. Eu amei essa bota, gente. É, mas ela é super clássica, né? E confortável demais. Verdade. Até porque o salto dela é um salto mais grossinho, né? Sim, que é aquele mais bloco, né? Isso. Ela deixa mais confortável. E ela tem essa pegada do snake também. Eu achei lindo. Lindo, lindo. Olha só. Muito lindo ficou esse look, né? E a saia de alfaiataria que a gente vai usar depois, o cropped a gente usa depois. Isso, isso. Entendeu? A pegada é essa, Jacque. A pegada é essa. De apostarem em looks, que você vai fazer diversas opções de looks com ele. Vai montar vários looks. Aqui, o paiteiro, você pode jogar com jeans. Sim, fica lindo. Fica lindo também. Amei. Maravilhoso, viu? E maravilhosa modelo. Milena, Leuza, muito obrigada. Agora vem a Yasmin Padilha com outra proposta. Nossa, que lindo também. Ainda trazendo no brilho, né? Lindo. Então, vamos lá. Coloquei outra proposta de look também com a saia midi, agora trazendo o lurex, né? Que é super forte e não foge de nenhuma estação. Sempre está presente, né? Nesse caso, a gente apostou num lurex dourado, né? E aí colocamos esse cropped no flower de 3D, porque ele tem esse efeito realmente em 3D, né? Com tela, a tendência da tela e também o paite preto. Sim. Entendeu? Mas você vê, não está aquela coisa muito misturada. A gente misturou. Sim. De diversas texturas, entendeu? De textura, mas só que você colocou uma cor que deu uma elegância, né? Isso, isso. E aí a gente colocou com a bota, entendeu? E aí você é um look. E é um look que depois você vai fazer também várias composições com ele. Maravilha. A saia com a t-shirt, por exemplo. Aí você abusa com a calça jeans. Sim. Conta a luna, entendeu? Aí troca a bota, coloca uma sandália alta, um escarpão. Né? Então, assim... Tá lindo. Tá um look, assim, luxuoso pra curtir os festejos do Ninos, né? Sem dúvidas. De fugir do curtinho. E montar um look mais elegante, né? Sofisticado, né? Mais sofisticado, isso. Nossa, simplesmente divino. Nossa, muito, muito, muito bom. Ó, vou fazer o seguinte. Nós estamos aqui, né? Vou pedir pra Milena vir, porque a gente já vai aí agradecer. Quem quiser entrar em contato, Instagram, né? Aí, senhorita Lopes. Isso, isso. Segue a gente, que a gente tá lá montando diversos looks maravilhosos pra vocês e com muitas dicas. Maravilha. Eu vou pedir licença, a gente vai encerrar com as meninas aqui também, estúdio, né? Pra dar mais elegância a esse cenário bonito. Deixar o cenário mais bonito. Mas antes, vem pra cá, porque olha só. Você gostou aí dessas propostas de looks? Já olhou, né? Pra sua amada? Algum look aí? Com certeza. Excelentes opções. E com essas dicas, eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar melhor o São João e também as demais estações. Olha aí, gente. Falei. Põe lá aquele áudio do Pablo, por favor, rapidinho. Jaqueline, Lohan arrocha mesmo, viu? Eu tenho um vídeo original, que tem um áudio aqui. Vamos lá. Que história é essa, Jaqueline? Lohan arrocha mesmo, viu? Pera aí, vamos lá. Lohan arrocha mesmo, viu? Dá pra quebrar o galho. Tem muito entender. Eu sabia que tinha... Gente, cortaram. Olha aqui, ó, o final. Lohan arrocha mesmo, viu? Dá pra quebrar o galho. Gente, fizeram montagem. Eu disse. Isso é inteligência artificial. Eu disse que inteligência artificial. Isso não é verdade. Eu sabia. Isso não é verdade. Ó, vou quebrar o galho. Como quebrar o galho? Que história é essa, meu? Ai, essa foi a melhor. Vamos encerrar o programa de hoje. Amanhã, com fé em Deus, a gente volta a se encontrar no mesmo horário. Beijos. Fiquem com Deus, meninas. Obrigada. Tchau, Lohan. Obrigada, viu? Tchau, Lohan.